Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, minha pova! E aí, tudo bem com vocês por aí? Comigo por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Muito tempo que eu não posto vídeo pra vocês aí, né? Vamos lá, que hoje nós vamos aqui dar um passeio aqui, deixa eu baixar o volume aqui do rádio, senão o YouTube vai me podar. Então aqui saindo de Setúrbio, vamos ali dar um passeio ali em Salva Terra de Magos, Salva Terra de Magos, saindo de casa agora, Domingão Velho. Domingão Velho. Quantas horas agora? 8h38 da matina. Parar aqui que meu cunhado ficou pra trás. Então vamos lá, o cunhado já vem aí pra trás aí. Nós vamos ali... Já falei, né? Que hoje é Domingão Velho. 8h40 da manhã, 4 graus de temperatura aqui em Setúrbio. 4 graus, tava frio, mas tá com sol. Aqui no Setúrbio, cidade bacana demais, Setúrbio. Fazer a primeira viagem aqui com o carro novo. Meu sobrinho tá aqui atrás, né, Melco? Tá gostando? É, fala oi pro pessoal. Oi. É isso aí, galera. Daqui a pouco vocês vão ver meu filhote. Mês que vem estão chegando aí. Eita, grava-me a Deus. E vamos nessa aqui, ó. Hospital de Setúrbio aqui, ó. O dia da entrada ali, né, Melco? Pra sair no Jumbo, né? Nem lembrei. Tá bom que eu mostro mais aqui em Setúrbio pro pessoal. Vamos nessa. Tem aqui uma padaria aqui, ó. É brasileira. Tem aí uns pão de queijo, umas coxinhas aí, que é um esperto. Ah, caldo de cana. Ó o tocão. Barbaro. Toma, meu filho. Oxi. Ai, se quebrou. Oi. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo o preto de conduzir. Tô achando que sim, hein. Só pode ser a primeira vez. Eu ter tirado a carta ontem. Mas vamos lá. Vamos lá pra Setúrbio. Pra Setúrbio não, pra salva-terra. Deixa eu pôr um ar quente pra nós aqui, né, Melco? Tá fazendo frio aqui dentro. Né? Parar ali pra pôr um gasóleo. Esse carro é a diesel. E 2018... 2018? Não, 2018 já ficou. Foi semana passada. Já tamo aí em 2019. Primeiro vídeo do ano aí de 2019. E vamos nessa. Comprei um carrinho aqui, 2014. Um Renault Megane. Gostosinho o carro. Aqui é a estação de comboio, de trem. Passar pra essa faixa aqui. É, pai, isso tá com calor, hein, Melco? Fluidez, senão eu não preciso ir de bermuda. Ô, louco. Olha aí o Honda Civic. Bem antigo, olha. Honda Civic. Hoje, domingão. Peguei esse carro ontem. Peguei aqui nessa agência aqui, ó. Fazer propaganda pra eles aqui, ó. Onde é que tá essa motoeira de carro? Aqui ali, ó. Celina Alto. Alto Celina, né? Ali, ó. Olha aí. Olha aí. Motor 1.5 diesel. É... 110 cavalos. Apesar de ser... É turbo, né? Turbo diesel. TDI. No caso da Renault, é um Renault Megane. No caso é DCI. Puxa bem. E bem como... Apesar de ser 1.5, puxa bem. Chegando aqui na Bomba do Jumbo, que é a mais barata. Com gasóleo aqui, como dizem aqui em Portugal, que é o diesel, né? O diesel. Olha ele aqui. Pronto. Enche o tanque ali com 20 euros. Deu... Nem sei quantos litros. 20 euros de diesel. Deu... Deu uns 15 litros por aí. Deu 16 litros e 20. 16.20 de diesel. Carrinho econômico. Aqui é a Thalio, Melk. Pois é. Primeira esticada que eu dou no carro. E ele responde, hein? É 1.5. Mas o bichinho é falente. Pisa e ele vai. Ó. Já tá de 123 km por hora. Vou tirar o pé aqui. E ele vai embora. O eleitão tá vindo ali atrás, velho. Esse foi. Tô gostando. Seis marchas, já tá de sexta aqui, ó. Olha o que tá passando aí, ó. Hihihihihihihihihihihihihihihi. Ai, 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 meu povo, minha pova. Estamos aqui já chegando em Palmela. A Palmela tá lá em cima. Já fui ali em... Na verdade, não era em Salva-Terra de Magos. Era em Benavente. Fui lá. Tomei café lá com os amigos lá. Eu voltei no Porto Alto. Almocei na casa do meu primo. Agora eu tô voltando pra Setúbal. Vamos ali... Vamos ali... É... Fazer a compra. Pra amanhã, ó. Vazar. Positiva. Amanhã começar aí... A nossa primeira viagem do ano. Vamos carregar em... Como é que chama? Óbidos. Óbidos. Descarregar em Madri. Carregar em Madri. Com certeza pra Inglaterra. Positivo. Deixa eu virar o seis pra lá. Palmela. Palmelinha. Ah, bonitão. Não espera não, né? Espero tua vez não pra tu ver. Passou direto da rotunda. Gostei nem saber. Ah, eu ia comprar o arroz e o feijão ali no Mara Ficado. Daqui a pouquinho nós estamos ali em Setúbal. Deu pra descansar bastante. Já tô aqui em Setúbal desde o dia vinte e sete. Desde o dia vinte e sete. Hoje são seis. Acho que são seis hoje, né? Acho que é. É, parece que tem um acidente aqui, ó. Alguém avançou o sinal aqui. Epa, se não machucar ninguém parece que machucou não. Mas estragou bem a frente aqui da... Da Audi. Aqui parece que alguém avançou o sinal. Olha pra isso aí. Epa. Uma Passat e uma Audi. Que troço doido aqui. Que troço doido aqui. Então, filho. Você tá avançando o sinal lá também, né? Olha, o meu sinal tava verde. Quer dizer, o meu sinal tava verde. Tu avança o sinal. O outro também avançou o sinal aqui. Quer nem saber. É, deu ali uma mistura de tinta ali boa ali. Complicado, né? Ó, vamos lá. Então, passei aqui. Setúbal. No centro aqui. Pra vocês ficarem conhecendo um pouquinho de Setúbal. Meu primo me chamou pra mudar lá pro Porto Alto. Fala, tem jeitão, ué. Me ajuda aí, Kinkas da Boa Vista. Não sai de Setúbal, não. E o outro fica me chamando pra ir pra Salva-Terra. O Zaqueu. Faz nada. Deixa eu quietinho e Setúbal. Deixa eu quietinho e Setúbal, é, olha. Parar aqui na faixa. Parece um lado lá, com a bicicleta. Por favor, aí me deixa eu samba aqui. Aqui é a Avenida Luisa Todd Avenida Luisa Todd Ali em cima, o forte de São Felipe, me parece Acho que é São Felipe o nome Seguindo aqui para a direita, vai lá para a Serra da Rápida, para as praias Música 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 É isso aí galera Chegando no supermercado Pingo doce Maravilha a comprinha pra viagem Pobaguinha pra estacionar agora Que é difícil né Olha, já tá aqui a vaga Já tá aqui a vaga Vai puxar lá da frente pra alinhar né Mas o velho tá dando marcha ré aqui Deixa eu puxar pra frente Pronto Daqui a pouco eu volto É isso aí minha gente Compra finalizada Vamos aqui pra casa agora E amanhã sair cedo Sair por volta aí das sete da manhã mais ou menos Ficamos por aqui Aquele like com o dedão pra cima Pra fortalecer nossa amizade cada vez mais Se for beber não dirija Se for dirigir não beba E tudo de bom Pra quem acompanha o Marcão Pra quem não acompanha também Fui 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 Se inscreva no canal.